Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Elmiste Ipanema. Eu tenho dicas para que você possa curtir 100% a sua hospedagem com a gente e se divertir bastante. Preparado? Preparada? Então, vamos lá! Para que gastar a sua rede de dados com internet? Aqui no Elmiste, nós temos Wi-Fi grátis para todos os hóspedes. É só você acessar o Wi-Fi Elmiste, digitar a senha aqui abaixo e se conectar. Estamos em uma localização privilegiada, a 100 metros da praia. Além disso, temos a barraca amiga, o guarda-volume e o Wi-Fi disponível gratuitamente para todos os hóspedes Elmiste. Está afim de andar pela cidade? Então, partiu! O metrô fica a 100 metros da gente. Ah, se também você quiser andar de bike, temos o Itaú Bikes, justo na frente do nosso hostel. Ah, e por falar em bar, claro, você também tem a opção do café da manhã, que funciona das 7 às 11. O nosso bar, ele abre das 19 às meia-noite. Porém, oferecemos jantar das 20 às 22. Aproveite! Eu tenho uma dica bônus para você. O nosso Happy Hour funciona das 19 às 21. Traga os amigos e aproveite! E agora, rapidinho, algumas regras para a gente manter o equilíbrio e a paz em nosso espaço. Por segurança, e para que possamos conhecer todos os nossos hóspedes, é importante utilizar a pulseira que você recebe durante o período de estadia. Nós temos disponível para você o nosso bar funcionando todos os dias. E você, claro, pode trazer todos os seus amigos para aproveitar à vontade. Lembrando que só precisa ser respeitado o horário até a meia-noite. Mas traga os seus amigos e convide quem você quiser. Você já sabe, mas vale lembrar, o nosso check-out acontece todos os dias às 11 da manhã. É importante, na hora do check-out, você trazer o cartão magnético e a roupa de cama. Por mais que a festância que sempre acontece, ela atrasa um pouquinho, acaba dormindo um pouco mais. Mas é importante lembrar que nós sempre recebemos hóspedes. Portanto, é bom cumprir os horários. Só mais uma dica, nossa recepção funciona 24 horas. Festas, baladas, eventos da cidade, quer passear para fora, conhecer as praias paradisíacas, transfer, turismo? É com a gente. Pode perguntar à vontade em nossa recepção. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A tribo é o Mist. A tribo é o Mist.